Fala aí pessoal, aqui é o Mano Xtreme trazendo mais um vídeo do nosso épico mod Extra Craft Galera, esse aqui deve ser o nosso último vídeo do nosso mod Extra Craft Porque hoje nós vamos pro céu matar o deus Nós vamos pra dimensão divina, né? E lá vai ter um deus, nós vamos tentar chamar ele, sumoná-lo e vamos tentar matar Galera, eu queria um apoio muito grande nessa série Extra Craft Esse aqui que é o último episódio, eu ensinei a galera a fazer tudinho que é preciso pra ir pra outra dimensão e encontrar deus E cara, pra gente dar dano nele, eu já falei em outros vídeos, a gente precisava dessa espada aqui, a Erodar A Erodar é o que? É a espada lá do demônio, né galera? Ele é a única que consegue dar dano em deus, por assim dizer Eu consegui fazer uma calça e um peitoral do Divino Chessplate Cadê? Cara, eu ia fazer tudo, mas eu desisti, porque olha, isso aqui é fácil de encontrar Titan Hacker é fácil, essa pedra elemento também é bem fácil Porém isso aqui é chato ficar matando os bichinhos, velho, é muito chato ficar matando os bichinhos Aí eu deixei quieto, eu vou mesmo só com a calça e com o peitoral nesse aqui Galera, então detonem o like pra caramba, deixem o like, estambordando o recorde de like Aqui na descrição tem um canal do Mano Rodrigo, galera, que ele que criou, fez esse mod pack pra gente, né? E disponibilizou pra todo mundo da Venarquia baixar Então passem no canal do Rodrigo, que ele tá trazendo vídeos de Minecraft muito bacana Eu recomendo, ele entende tudo de mod Alguma dúvida vocês estiverem de mod, galera, pergunte ao Rodrigo Te ferrei, Rodrigo E essa thumb maravilhosa foi feita pelo Mano Trevor Bom, galera, vamos lá a isso, vamos a isso Deixa eu mudar aqui minha visão além do alcance Deixa eu botar meu capacete Porém, eu peguei esses raios aqui, esses mísseis aqui E a galera disse pra eu fazer um arco e flechas, beleza Vou fazer um arco só pra ver, mas eu acho que não vai dar não, galera Eu acho que não vai dar pra gente atirar esse míssel Olá, Creeper Inocente Eu vou buscar uma espada que vai matar toda a gente Bom, preciso de linhas Preciso de Elementium Beleza, eu acho que é linha e Elementium só mesmo, galera Acho que a gente faz igual faz um arco normal Eu acho que é É assim mesmo É assim mesmo, é assim mesmo Vamos botar ele pra cá Beleza, olha aqui, Titan Hag a gente tem aqui bolado Deixa eu ver se isso aqui dá algum tiro Não, mas deixa eu comer primeiro Tá ficando de noite já? Ou é da minha textura? É da minha textura, galera É da minha textura É, eu não consigo atirar esses raios com o meu arco e flecha Mas não dá nada, galera, eu só vou levar mais uma espada Lá pro... pra nossa... pra nova... região Porque eu quero mostrar... Caraca, não era isso que eu queria fazer Pronto, era isso que eu queria fazer Porque eu quero mostrar pra vocês que não... as espadas comuns... Ai, deixa eu fechar... NÃO! Meu Creeper inocente! Veja aqui, meu Creeper Tô ficando... a série toda comigo desde o segundo episódio Volta Volta, 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 volta Volta, Creeper Não! Fica aí dentro, então Fica aí dentro Caraca, ele... tadinho Ele merece sair um pouquinho, né? Bom, tá voltando Vamos voltar ao deus Eu quero mostrar pra vocês, galera Que o deus, ele não se machuca com qualquer espada, cara Eu vou levar essa de urânio Que ela é bem forte Mas a única espada que dá dano nele é Eurodar E eu não sei se a gente... Beleza, o Creeper tá ali Tá no nosso jardim Eu não sei se dá algum bug ao entrar aqui Opa, já nasci! Beleza, galera Estamos no céu Deixa eu colocar aqui o shader só pra ver, galera Só pra ver o Chocapic Chocapic! Fica escurão, né? Fica escurão Vamos deixar sem shader mesmo Vamos deixar sem shader Beleza Assim, galera Assim Logo assim Que eu bater Aqui no chão Eu nem quero fazer muito perto do portal Porque eu tenho medo Dele quebrar o portal Assim que eu tacar Esse bastão no chão Eu tô vestido? Tô vestido Ele vai spawnar Se liguem 3 2 1 Nasceu Tá aí, God 5.000 5.500 de vida, galera Eu quero aquela espada Que tá na mão dele Eu só quero isso Só quero a espada Deixa eu bater nele com essa outra espada Pra ver se ele me ataca Ó Não deu dano Não deu dano Nossa, começou com os raizinhos Já começou com os raizinhos Nossa Ele tem 7 fases, galera O God Ele tem 7 fases Nossa Arranca 100 de vida, galera Dele Beleza Beleza Tamo indo bem Cadê as tuas 7 fases? Mostra, velho Eu li no tópico Que existiam 7 fases do Deus, galera E essa espada aqui Ela nem tem a porcentagem Aqui ele tá segurando A porcentagem de dano que ela dá Por quê? Porque ela dá dano infinito Ele não tá dando dano mais, não Ah, tá Ela dá dano infinito Daqui a pouco ele vai começar A summonar os protetores de Deus, galera Caraca, tá muito fácil Tá muito fácil Ó, summonou, hein Esse barulho é o quê? Eita! Teletransportou Eita! Começou os raiz, galera Começou as fases dele Ele tem 7 fases distintas, galera Ele tem 7 fases distintas Eu acho que essa foi uma, hein Ó, começou a summonar o demigod Caraca, o god protector, galera Cadê ele? Ele só vai descer Quando eu matar os god protectors? É isso mesmo É isso mesmo Vamos ter que matar Dois god protectors, galera Pra ele começar a descer Ok, não faz mal Porque a gente tá com a espada Do capiroto aqui A única espada Nossa, nossa Aí ele desceu, ele desceu Ele desceu Vou focar nele, galera Eu quero que os god protectors Ai, se danem, cara Eu quero que... Ah, ele fica no meio dos dois Ele é muito esperto Que inteligência artificial maneira, velho Mas não faz mal Aqui é venarquia E eu tô te descendo o pau, rapá Eu vou te matar E você... Cara, eu quero pegar essa espada A melhor espada do mundo Que sá Ui! Tinha que comer um pãozinho De frango Eita, caraca Eita, caraca Reapers Reapers, galera Reapers Milhares de Reapers Meu Deus Ele mudou de cor Ele mudou de cor Tem Reaper batendo nele, galera Tem Reaper batendo nele Esse espancadinho Que os Reapers me dão Coitado ali Ele mudou de cor, galera Ele começou azul E olha Ele matou Ele matou um guardião de Deus Caraca Ele matou dois guardiões de Deus Beleza Ele já mudou de fase Já vimos aqui Não sei quantas Não vimos quantas fases Não sei, galera Contem quantas fases Nós já vimos deles O trovão O protetor Ó, beleza O protetor de Deus Os Reapers Os foguinhos Ó lá Deixa ele brigar com o Demi-God Deixa ele brigar com o Demi-God Com o God Protector, no caso, né Ele parece muito com o Demi-God Mas ele é um God Protector Vamos matar esse God Protector, galera Pra ele não ficar aqui atentando a gente Beleza, morreu Tu dropa Divine Sense Ninguém aqui tá Não, não tão tropando Não, não tão tropando Ele vai morrer, galera Ah, eu tô batendo com a espada errada Eu sou um animal, velho Eu sou um animal Beleza, agora Agora que a espada acerta Ele tá morto Tá lascado, rapá Aqui é Ivenarquia Matador de Deuses Ha, 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 ha Matei Matei Eu matei Cadê a minha espada? Cadê a porcaria da minha espada? Cadê a minha espada? Deus Eu matei você Opa, tem aqui Experiência Peraí Tem alguns itens aqui espalhados pelo chão Será que eu tinha que ter limpado esses itens Pra aparecer a minha espada? Cadê a minha espada? É Celestial Sword Celestial Sword Cara, eu vou matar ele de novo aqui, galera Eu vou matar porque eu sou maluco Ha, 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 ha Vem então, então vem Mas vocês não vão ver não Ha, ha, ha Não vai ficar com 80 minutos Mas já parti pro soco Olha como ele tá bem diferente daquela hora Fui Beleza, galera O bicho tá quase morrendo de novo Vai ser agora Cara, se tu não dropar a tua Celestial Sword Eu vou ficar muito triste Beleza Morreu Morreu E tá aqui A Celestial Sword Ha, 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 ha Caraca, moleque Conseguimos, galera Conseguimos Olha só Ataque da Maze Não tem Não tem É mais do que o infinito, cara Porque se liga Se liga Zeramos o jogo, galera Zeramos Extra Craft Do início ao fim Fizemos tudo certinho Olha só Com direito Aonde bate esse raio? Mata, galera Olha quanto a gente ficou de experiência Caraca Nem tá subindo mais Nem tá subindo mais Caraca Cara, eu acho que a gente foi um dos poucos canais brasileiros Que zeramos o mod Extra Craft Do jeito que tem que ser, galera Caraca Ai, caraca Eu não consigo andar Ah Bom dia, flores do dia Ha, ha, ha Já aproveitei e dormi Que droga de chuva Mas não faz mal Bom, eu não posso atirar pra aqui Senão eu vou matar o meu Creeper inocente Seguinte Vamos ver se ele alcança aqueles dois lá em cima Caraca, velho É um chute É um chute e um tombo Um chute e um tombo Então vem, Titã Então vem Então vem, então Então vem Então vem, então Vem aqui, Zé Aldo Aron Vem cá Ha, ha, ha Que nem eu tava dizendo Eu acho que nós somos um dos poucos canais brasileiros Poucos Claro que teve algum Não tô falando um único Mas poucos Que conseguimos jogar o Extra Craft Do início ao fim Fazendo tudo certinho, galera Pra pegarmos essa espada God's Word God's Word Eu pensava que era Celestial Sword Mas caraca, velho Fizemos o portal todo bonitinho Caramba E deixamos aqui o mod na descrição Pra vocês jogarem também Eu espero que vocês tenham curtido muito, galera Muito Essa nossa série do Extra Craft E fiquem atentos, galera Que amanhã vamos começar uma nova série aqui no canal Às 5h30 Sim, a gente tá postando vídeo todos os dias Um monte de vídeo por dia Olha, velho A gente tá postando vídeo 11h30 1h30 11h30 2h30 5h30 E 7h30 E 7h30 E 7h30 4 vídeos diários aqui no canal O que é muito vídeo, cara É muito vídeo Então entre aí no canal toda hora Que com certeza vai ter um vídeo novo pra você assistir Tem alguém aqui pra eu matar? Tem alguém aqui que eu matar? Senão eu já chego Já dou a matadeira Já faço assim já Já faço assim já Porque eu sou maluco Deixa eu tirar minha robô, ficar pelado com essa espada na minha mão agora Porque eu sou doente Olha minha cabecinha Beleza galera, esse foi o nosso vídeo Nossa série do mod Extra Craft Durou 8 episódios Eu queria que tivesse durado mais Eu queria, eu queria, curti muito Mas nós já fizemos tudo, agora a gente tá invencível galera A gente tá invencível, ninguém consegue nos parar Pessoal, deixa aquele like E se ligue no vídeo que vai sair amanhã Muito obrigado mesmo Muito obrigado a todos vocês que assistiram Ui! Que isso? Ah tá Aquele super, hiper, mega abraço Fiquem Bem Que bonitinho Ah moleque feio Eu sou doente velho E aí E aí E aí E aí E aí